Fala pessoal, beleza? Temos aqui uma Saveiro G4 2005 que a gente trouxe aqui para fazermos os bancos em material sintético grafite com a costura prata, a logo da Vox em prata e a forração do carpete do assoalho, também aqui o jogo de tapete personalizado. Também fizemos aqui o revestimento em couro legítimo do volante, couro preto com as costuras em preto, também fizemos aqui a coifa do câmbio em material sintético grafite com as costuras em cinza prateada, ficou um top sensacional aqui essa Volkswagen Saveiro G4. Então você que quer ter uma Saveiro G4, quer colocar bancos em couro ou em material sintético, que no caso esse aqui é material sintético, venha para mão alto couro, aqui seu carro está sempre em boas mãos. É isso aí pessoal, mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais!